O atendimento já era para ter voltado, mas algumas salas ainda estão assim, vazias. Esta é a realidade das mais de 70 unidades de Pestalozzi e APAE em todo o estado. Isso é decepcionante porque todo calendário escolar tem a data de início de aula. E os nossos alunos não tiveram essa condição. O trabalho nestas instituições tem sido feito de forma parcial. Só na Pestalozzi da Serra, mais de 200 atendidos não voltaram às suas atividades. O cotidiano das Pestalozzi e APAE tem mudado desde 2010, quando elas deixaram de ser escolas especiais para se tornarem centro de atendimento educacional especializado. A mudança não foi apenas na nomenclatura. O governo reduziu o número de professores no ano de 2010 e até a presente data. Nestes anos todos estamos trabalhando com muitas dificuldades. Com isso, Pedro tem que estudar numa escola regular. A mãe não concorda e critica a mudança. Já que não tem suporte nas escolas públicas e nem as escolas particulares também, elas não têm suporte para atender as nossas crianças, que é uma demanda muito grande. E neste ano, para piorar ainda mais a situação, profissionais que trabalham nas instituições e que são cedidos pelo governo não estão trabalhando. Por isso, o atraso no início das aulas. Segundo o presidente da Federação das Pestalozzi, o governo não renovou o contrato com parte dos funcionários. Agora, este ano de 2013, o governo retirou de todas as 34 instituições Pestalozzi e das APAE, os profissionais, o auxiliar de secretaria escolar, o auxiliar de serviços gerais e os cuidadores. Então, o que nos está dificultando a iniciar o ano letivo. As instituições contribuem para o desenvolvimento motor e intelectual, além de oferecerem tratamento de saúde. Sendo assim, o atraso gera revolta e questionamento nas mães. O aluno depende daqui. Ele é completamente dependente desta instituição. A Pestalozzi, que era o apoio maior, agora não está tendo como funcionar. Então, eu não sei como é que a gente vai ficar. Alguém vai ter que nos responder isso aí, né? Olha só, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.